A Prefeitura de Ribeirão Preto prometeu hoje instalar ar-condicionado até o final do ano em todas as escolas municipais. São 120 escolas, mas em 30% delas os aparelhos não foram colocados. A espera por essa instalação passa de dois anos. O Ministério Público já abriu inquérito, mas não conseguiu fazer com que esse problema fosse resolvido antes dessa onda de calor. A temperatura foi mais baixa nesta quinta-feira e as atividades físicas foram retomadas em escolas de Ribeirão Preto. Mas o calor continua e os professores e alunos permanecem preocupados. Cristiano dá aula na escola Paulo Freire, zona norte da cidade, onde foi flexibilizada a presença dos estudantes até o fim da semana. Nós flexibilizamos a frequência sem prejuízo de falta para os alunos, sem prejuízo de conteúdo. Então a frequência foi bem menor essa semana, mas mesmo assim houveram relatos de alunos que vieram e pediram para que retornassem aos seus lares, porque não se sentiam seguros e estavam se sentindo mal na escola. A unidade de ensino não tem ar-condicionado, a estrutura do telhado esquenta e muitos ventiladores estão com problemas. As imagens são de vistoria do Sindicato dos Servidores, que identificou irregularidades também em outras três escolas da cidade que estavam sem climatização. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, esta não é a realidade da maior parte das escolas. 70% das instituições já estariam equipadas de acordo com o secretário, incluindo a Dersi Célia, no Jardim Juliana, visitada nesta quinta-feira. As demais devem receber o equipamento até o fim do ano. Nós imaginamos que até o final do ano a gente consiga fazer essas instalações, mas são instalações complexas. Não é simplesmente instalar o ar-condicionado, nós temos que fazer todo um circuito elétrico independente, dentro de normas, fiscalizados por engenheiros eletricistas que fazem essa verificação, um projeto para isso. Enfim, isso demora algum tempo em razão das normas técnicas e eventualmente até nós temos que fazer a troca do transformador de rua, porque é um aumento de carga na escola. A instalação dos aparelhos de ar-condicionado é promessa desde 2021, quando pais de alunos fizeram manifestações contra atrasos na instalação dos equipamentos. Uma vereadora chegou a encontrar os aparelhos armazenados de forma irregular. São cerca de 2 mil ar-condicionado depositados na escola e alguns nessa situação, exposto ao sol e à chuva. Nós vamos averiguar qual foi a quantidade, quanto foi o gasto e quantos ars estão sendo instalados nas escolas. Cerca de 2 mil aparelhos de ar-condicionado tinham sido comprados para serem colocados até junho de 2022 e isso não aconteceu, por falta de planejamento segundo o Ministério Público, que abriu inquérito civil para investigar o caso. As alegações deles, que dependem de avaliações técnicas, deveriam ter sido aferidas lá atrás, não agora. Há informações de que mais da metade das escolas municipais estão unidas com os equipamentos de ar-condicionado e o Ministério Público não é contrário a isso. Na verdade, nós sempre lutamos pela melhoria da qualidade da educação. O que não pode haver é essas situações, esse imbróglio criado pela própria secretaria, no sentido de que faz a aquisição do equipamento e depois vai ver como é que vai ser instalado. Isso é inadmissível. A justificativa, por várias vezes, foram ajustes necessários na rede elétrica das escolas. Mas não foi apresentado o cronograma de instalação. Na última semana, foi encaminhado para o promotor este documento com unidades de educação que devem receber os equipamentos nos próximos meses. Não foi apresentada nenhuma data. Cristiano, que representa a Associação dos Professores, critica o critério de escolha para a instalação do ar-condicionado, que teria priorizado primeiro as escolas de bairros de classe média e unidades de menor porte. As unidades escolhidas para dar esse 70% colocado pelo secretário representam escolas com uma quantidade de crianças bem pequenas. As escolas com o maior número de alunos, acima de mil estudantes, são exatamente as que estão de fora. Então, talvez, se fizéssemos uma per capita da instalação de ar-condicionado por estudante, talvez não chegasse a 30%. E se considerarmos que todos estão funcionando, que nós sabemos ontem, através de anúncios, que não estão. Sem a climatização, o trabalho dos professores fica mais complicado, como mostrou a Record TV. A sala de aula, onde a Ana Laura trabalha com crianças de um ano, na escola professora Maria Cavalcante, no Jardim Progresso, não tem ar-condicionado e os ventiladores não conseguem aliviar o mormaço. A gente ainda não tem climatização na nossa escola, ainda não foi colocado o ar-condicionado. A maioria das salas possui somente dois ventiladores. Muitas pegam sol no horário do sono, por volta das 11h30, meio-dia. Então, as crianças têm dormido muito mal e se sentido muito incomodadas ao longo do período da tarde mais ainda. Sem a tecnologia e a estrutura para barrar o sol, a temperatura ultrapassou 60 graus em alguns lugares da escola Maria Bonini e também no Jardim Progresso. Problemas estruturais foram localizados na escola Jaime Monteiro de Barros, no Jardim Aeroporto. Além da sala sem ar-condicionado, faltam torneiras e refrigeração da água que tem saído quente. Felipe Elias Miguel explica que a manutenção da estrutura e dos equipamentos é de responsabilidade das escolas. É importante também que não só a secretaria, mas as famílias acompanhem, os professores acompanham e exijam que na aplicação dos recursos da Associação de Pais e Mestres, esse recurso que é encaminhado pela Prefeitura, essa prioridade seja determinada. Eventualmente uma troca de torneira, uma limpeza de ar-condicionado, uma troca de ventilador, uma manutenção de um ventilador fique no âmbito da escola. Então a gente pede que os pais acompanhem, os professores acompanhem e exijam que na escola as coisas funcionem, porque recurso existe e está na conta da escola. O promotor Naufelka rebate a afirmação e diz que é de responsabilidade da Prefeitura fiscalizar a aplicação dos recursos. Diante de todos os problemas, não descarta punir o poder público. Nós vimos aí aumentos, aportes significativos de recursos, mas nós estamos verificando também, com o comitante a isso, uma ausência de fiscalização efetiva por parte da Secretaria. Então não cabe a ela simplesmente repassar. Ela repassa e ela tem a obrigação de fiscalizar esse repasse. Bom, além das escolas municipais que devem receber os aparelhos de ar-condicionado até o final desse ano, a Prefeitura de Ribeirão tem outras 19 escolas conveniadas que já têm o aparelho. E aí